Meus olhos nublados, minha mente em tempestade No trono da angústia, o coração é majestade Como pode tanta dor, caber em um dó Como pode tanto amor, apaixonar em um só lar Eu me despedi de ti, vi o vidro se partir A cortina se despia, agora vou me sucumbir Não pedi por chuva, mas ela cai em prantos Rega plantas, cresce em acalantos Você sabe que o rio corre A vida é um ciclo e morre Morre, e as lágrimas aqui sempre escorrem Quem somos nós pra questionar? Olhe, crianças numa brincadeira cósmica Esperando a brincadeira acabar pra repousar Em sono profundo, olha como isso é profundo São as crianças que ensinam os adultos Raptaram minhas esperanças Raptaram minhas esperanças Raptaram minhas esperanças Raptaram minhas esperanças Agora nesse rap tô Cantando pra passar a dor Velando um sonhador Porque raptaram minhas esperanças Eu tenho pesadelos lindos Não tenho medo do que tá escrito Já pedi por paz Agora eu espero pelos conflitos Sou uma bagunça Porque o caos nunca vem e arruma Escuta Desde que eles chegaram em barcos Nossa vida não apruma Pesando plumas pela eternidade Nosso castigo é nossa humanidade Saia desse banho de verdade A mente é uma ilusão da realidade Tudo que temos é o nada Porque o tudo é uma dádiva Não merecemos nada O universo é uma piada Mal contada Raptaram minhas esperanças Raptaram minhas esperanças Raptaram minhas esperanças Raptaram minhas esperanças Agora nesse rap tô Cantando pra passar a dor Velando um sonhador Porque raptaram minhas esperanças Sofrendo hoje pra amanhã não sofrer Tenho cuidado pro tédio não me absorver Tenho cuidado pra saudade não me foder O passado é um retrato que eu não quero ver Vestir o terno do conformismo O mundo é péssimo, isso não é pessimismo Meus olhos de vidro Minha alma era aquela cortina abrindo Me desapeguei dos ossos Me desapeguei do aço Me desapeguei do maço Agora eu só fumo traços Agora eu só bebo linhas Me embriaguei de melancolias Copos vazios de ressaca Ainda é melhor do que almas vazias